Salve, salve, galera! Aqui é o House of the Bane Bane Vamos dar mais um vídeo de Vida de Pedreiro, galera! Hoje a gente vai dar início ao nosso projeto de celeiro, tá? A gente vai fazer um cavalo táxi A gente vai pegar e fazer um celeiro com vários cavalos pra galera alugar Beleza? A gente vai começar isso aí Eu tô até babando aqui Deixa eu limpar aqui minha barba aqui Certo, galera? E é isso aí Então assiste o vídeo até o final Pode jogar! Bom, galera, vamos lá! A gente tava aqui na farm de villagers, certo? Fazendo umas trocas Deixa eu botar minha armadura aqui E peguei 44 esmeraldas Pra gente fazer umas trocas aí com os villagers E por que eu tô pegando esmeralda? Caso você não saiba, eu fiz uma participação no canal do Lopes Meu amigo Lapiseira A gente fez um vídeo lá matando o Ender Dragon E coletando elytras Certo? E a gente precisa de Majin e Unbreak Pra não perder a elytra, né, mano? Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá a mariposa lá Olha lá a mariposa lá Olha lá, olha lá Já tem farm de pólvora aqui no servidor, galera Se eu não me engano foi o Vitor que fez lá pro canal dele Do canal do Hurt Então, melhor remédio Assiste todos os vídeos aí, mano E assiste todos os vídeos aí, cara Porque senão, cara Você vai perder, mano Você vai ficar sem saber, mano Você é louco Bom, chegamos aqui, ó Tá um buracão aqui Esse lugar aqui eu vou quebrar Ó, aqui, ó Obrigado por ter ajudado Vamos ver, vamos ver o que tem dentro Eu não vi ainda, hein, galera Não vi, eu não sei Não faço ideia Eita, mano Fireworks, mano Olha aí Que da hora Batatinha Batatinha Ih Ih, o que será que tem dentro dessa checkbox? Ah, moleque Holy shit Uau, velho Meu Deus do céu Caraca Quanta coisa da hora, velho Vou apreciar um pouco mais Olha só, velho Meu Deus Nossa Por que essa espada Tá tão poderosa Essa espada aqui, velho Nossa, cara Olha quanta coisa, cara Caramba, velho Ah, que delícia Muito obrigado Muito obrigado Lapiseira, meu parceiro Muito obrigado, cara Valeu mesmo, ali, ó Ih, ih, ih Olha ele ali, ó Olha ele ali, ó Ah Vamos lá Vamos lá Vamos pro voo O voo do meninão O voo do meninão Oh, que maravilha Que da hora, galera Olha que louco Sobrevoando no VDP Mariposa, oh mariposa Que da hora Olha o lapiseira Só nadando Ó Vamos Vamos aqui, ó Na casa do Victor Que aqui que tem o O village pra trocar Bom, vamos aqui, galera Fazer um Um livrozinho aqui Rapidinho Pra gente trocar Pra gente trocar lá Ó, aqui atrás Aqui, galera Ele deixou Um village Tá, a gente vai quebrar aqui Maiden Pronto Maiden Brasil Já vai colocar na nossa Elytra Maiden Ó, ó Aê Vamos colocar o nome também De Mariposa Mariposa A mariposa, galera Agora a gente tem a mariposa Aí, ó Nhe Mariposa Bom, galera É isso aí Eu falei pra vocês Que a gente ia atrás Dos cavalos Mas antes de ir lá Atrás dos cavalinhos Galera Vamos fazer aqui A decoração que faltava Aqui No nosso Salão de encantamento Na verdade Eu já fiz um pouco Deixa eu botar aqui Meu negócio aqui Ó, já fiz um pouco aqui Eu troquei, galera Alguns blocos aqui Coloquei bloco branco Pra dar uma quebrada Naquele bloco preto Que tava muito escuro, né Coloquei alguma coisa No chão também Ó, ficou bem legal Certo? Isso aqui eu fiz em live Se você quiser ver É só colar lá na Twitch Todo dia Sete e meia A gente tá ao vivo Lá, galera Certo? E agora a gente vai fazer Lá dentro, ó Aqui dentro Eu fiz uma votação E a galera Escolheu Essa combinação aqui De terracota Inclusive A gente foi buscar Terracota Lá longe E tal Enfim Aqui a gente vai Botar esse bloco Por enquanto Vamos encher ele aqui E ver como é que fica E depois a gente vai Colocar ele aqui em cima E aqui embaixo Vai ficar a parte Do encantamento E aqui em cima Das poções Certo? Então bora lá, galera Bora fazer Rapidinho Tchau E aí, rapaziada? Beleza? E aí, Raulzinho? Eu quero ver como que ficou, cara. Deve ter ficado muito lindo. Na verdade, a gente não acabou ainda, né? Porque eu vou concluir na live, mas a parte de dentro já tá, ó. Ó que da hora. E... Caramba, velho. Eu não tinha visto ainda, mano. Caramba, velho. Que bonito. Tá bem coloridão, galera. Mas assim, é um... Sabe aqueles lugares que você vai fazer... Que você vai comprar livre de magia negra? É, não que eu frequente isso, mas... Mas, Raul, 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 Raul. Eu tô com medo, mano. Esse fogo aí, velho. Pegar fogo na casa? Vai não, vai não, velho. O fogo só... Ó, só na... Ai, ai, ai. Galera, aqui é o seguinte. O pessoal pode vir aqui. Aqui tem a mesa de catamento. Tá com o nível certo de 30 níveis. Aqui em cima, Lopes. Aqui a gente vai... Aqui em cima eu vou fazer a parte das poções. Eu vou fechar aqui e vai ser as poções aqui. Ah, então aqui vai ser meio que uma casa das poções e dos encantamentos. É, salão mágico, sabe? Bom, agora vamos lá. Vamos pegar os cavalos pra gente ir lá pro... Como chama mesmo? Estábulo. Ah, estábulo. Estábulo. Vou fazer o estábulo. Ó, antes de ir, aqui tem algumas cordas. Deixa eu ver se eu acho as cordas pra não elevar, Lopes. Cadê? Tá tudo preso os dois aí, né? Ó, tô. Duas cordas. E aí a gente traz, tipo, a gente vem sentado em um e trazendo mais dois, entendeu? Aham. Então vambora. Bora. Aqui os cavalinhos. Achei. Preto, marrom, bonitão. Cara, pior que ninguém trouxe cama. Tá ficando de noite. Ai, meu Deus do céu. Ó, vou pegar aqui meu cavalo. Nossa, aterrizei em cima do bicho. Ó, o Creeper, o Creeper, o Creeper. Corre, 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 corre. Nossa, acertei de longe, velho. Corre. Ó, Creeper. Aí, bora. Tô com o marronzinho aqui. Você tá com dois aí, né? Sim. Ó, pega esses dois aí pretinho, bonitinho ali, ó. Que é o que você tava na mão? É, é o que eu tava. Ó, isso. Vamos lá. Vai faltar só o branquinho. A gente vai na caça do branquinho. É só você ir nessa direção aqui, Raul. É só ir retom aqui, ó. Vai lá na frente lá, mano. Meio lerdo, velho. Meio tia. Bora. Ai, caramba. Deixa eu chupar a barba aqui, né? Tô babando demais, velho. Meu bonequinho tá babando demais. Tô até escorrendo. Você não vai querer nadar nisso aí, né, mano? Vamos pela beiradinha aqui, ó. Vai, cavalo. Entra. Entra. Eu vou entrar. Vamos. Eu não sei. Vai ter que vir por aqui mesmo. Olha, calipso, ó. Encaiou na árvore aí, ó. Encaiou. Vem. Abalo. Aí, ó. Encaiou, mano. Eu tô me divertindo com você. Porra, você subiu a... Ih, mano. Nossa, você é doido, hein? E puxando ele, filho. Aí, ó. Vambora. Vambora. Aí, ó. Parece o peão da casa própria, ó. Vambora. Vem. Venha. Os caras começam a pular, velho. Do nada. Eles dão um pulão, velho. Olha isso. Caraca. Aê. Chegamos. Tô em casa já. Eu acho que eles tão confundindo com o sapo, velho. Que meu amigo. Ih, caramba. Chegamos. Tô em casa. Ixi. Cheguei, Raul. Cheguei. Joga eles aí. Pega as cordinhas de volta e não vai atrás do branco, que é o mais raro. Não, joga ali nas vacas ali mesmo. Depois eu tiro eles. Vambora. Vambora, hein? Vambora, vambora. Aê. Me dá as cordinhas. Me dá as cordinhas. Sobe aqui no baú. Ih. Pronto. Aê. Missão cumprida, filho. Me dá a cordinha. Aí, pronto. Aê, pô. Só falta aquele tonto ali. Esse aqui tem cera. É mais rapidinho. Pronto. Já era. Dar hora de matar. Não matar nenhum, cara. Vai ter que tirar os cavalos aqui das vacas. Tem hora que eu chego aqui metendo a espadada em todas as... Não, faz isso não, velho. Pelo amor de Deus. Olha o village. Não. Pior que não. Nenhum deles bateu em você? Não, meu amigo. Sim, sim, sim. Olha lá, olha lá. Olha lá todos eles aqui fora também. A galera tá puta aqui. É que eles não viu. Se eu botar um village aqui fora, acho que ele já ficou bravo, velho. Vou fazer o seguinte. Nossa, cara. Desafio. Vamos ver. Desafio. Desafio, galera. Se bater a meta de... Não, se bater o recorde de like, o recorde de... De... De view nesse vídeo, eu vou vir aqui e vou dar um tapa nesse... Nenhum desses vídeos. Faz esse teste aí. Meu amigo. Meu amigo, vou morrer. Bom, vamos procurar aqui. Onde que você acha um lugar bom aqui pra fazer, mano? Anselheiro? É, eu queria vir puxar um pouco mais pra cá, só que eu não sei se... Seria aqui, hein, Raul? Vem cá. Eu não sei se esses caras vão construir alguma coisa aqui atrás, velho. Bom, se eles não colocaram placa, é que eles não vão vir, né? Não. Se eles virem pra cá, aí eu não posso fazer nada, mano. Vamos fazer aqui, então. Bom, galera. Então a gente vai dar aquela boa limpada aqui. Achamos o lugar. O Lop já tá coletando material ali. Daí a gente vai fazer o nosso... Cavalo Táxi. Certo? Nosso táxi de Uber, nosso horse de Uber, galera. Pra galera poder pegar emprestado os cavalinhos alugados, na verdade, né? E aí, espero que eles usem, né, mano? Bom, vamos lá, galera. Partiu. Time Lapse. Sons. Uuuuuh. E aí, pessoal. E aí, pessoal. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom galera, finalmente a gente acabou aqui O nosso mega celeiro Certo? Celeirão aí bolado Pra mais de 10 cavalos O Lopes tá lá dentro ainda Dando os últimos acertos Certo? A gente ainda não acabou, galera Falta colocar alguns detalhezinhos Mas isso a gente vai fazendo ao longo da semana Detalhes, na verdade não é que falta Detalhes a gente vai olhando, vai botando A construção praticamente nunca tem fim, galera E ó Tá aí o bichão, ó Imponente Ficou bonito demais, véi Ficou, cara, ficou da hora Ficou grandão, véi Olha por dentro, galera Nossa senhora E também, ó Esqueci do que, ó Aqui, ó O que que é isso? Famoso Ah, chama boi Esse aí, ó Esse aí, ó Esse aí, ó É hora do rango Aí, galera Agora, tipo assim, ó Foto os Os portãozinhos A gente vai pôr os portãozinhos aqui Tem que fechar pra não entrar nenhum vagabundo Então é isso aí, galera Finalizado nosso Nosso Celeiro Beleza? Lapiseiro, muito obrigado pela participação Galera, segue o Lapis lá no canal dele Eu que agradeço, Raul Espero aparecer mais nas suas vezes E também, galera Tem vídeo do Raul Matando a Ender Dragon comigo lá no meu canal Aí, galera Se você não viu ainda a nossa aventura no End Vai lá Tá lá no canal do Lapiseiro Foi uma aventura muito incrível Muito Muito engraçada também Com muitos momentos Deu muita risada, velho Com muitos momentos Imperdíveis, galera Dá uma passada lá pra você conferir Vou chamar sim, Lapis Com certeza Vamos chamar mais A gente vai ter muitas coisas pra gente fazer junto Também Certo? E é isso aí, galera Segue nós lá no Twitch Tem live todo dia E Deixa o like Se inscreve Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu! Falou! E também, Raul Dá pra você colocar isso aqui no finalzinho do vídeo Pra galera não esquecer De bater 2 mil likes Pra não enfrentar o quê? Os Iron Golem Enfrentar com os Iron Golem A gente vai só tomar um tapão Já é Tem nem como enfrentar nada Pior que é mesmo Vai dar nem chance, mano Ai, caramba